Alô? Alô, Magnolia, sou eu, Carlos. Uh, Carlos, mas que bom que cê ligou. Eu encontrei seu recado na secretária eletrônica. O que foi? Não, quer dizer, não é nada demais não, tá? É que eu tava aqui em casa, aí resolvi telefonar pra bater um papo. Cê tem algum programa pra hoje? Não. Qual a sua ideia? Jantar? Que tal? Cê conhece o restaurante chamado Ouro Azul? Eu, na verdade, eu... Eu ando meio cansado de ser médico, sabe? Meu sonho agora é tentar ser um fazendeiro. Mas será que você vai conseguir se adaptar? Se eu não me adaptar, pelo menos vai ser uma grande aventura. E você? Quais são os seus sonhos? Quais são os meus sonhos? Se fecha graça. É me casar novamente. Olha só quem tá chegando. Mas que surpresa, olha, você aqui é afrânico. É, veja como o mundo é pequeno, né? Como vai, doutor Carlos? Tudo bem. Conhece a Miriam? Prazer. Tudo em ordem, Cidão? Tudo bem, doutor? Eu tenho uma tarefa especial pra você, dona Marilda. Pois não, doutor. Eu espero que você não se incomode, Cidão, mas a sua mulher vai ter que ir pro Rio de Janeiro. Pro Rio de Janeiro? Por quê, doutor? Eu vou lhe dar essa carta, eu quero que você pegue um ônibus, vá pra Rio de Janeiro. Coloque essa carta no correio e volte. É só isso. Perfeito, doutor. Sem problema. Que bom que você veio. E aí, tá precisando se divertir um pouco? É, me divertir vai ser difícil, mas eu vou tentar. Você, como é que tá aí, Luiz? Eu tô bem. Você que não tá aparecendo muito. A minha batida... Deixa que não mata. Tá bem. Não é lindo? Não é lindo? Não quer olhar no espelho? Não. Você tá uma princesa. Jorge... Até quando você vai me manter presa aqui dentro? Você já me perguntou isso mil vezes, mas você sabe muito bem a resposta. até nosso filho nascer. Como é que tá nosso filho? Você tá louco? Será que esse filho não é teu, Jorge? É meu filho. Meu filho. Jorge... Senhor, que sim. Você sabe muito bem que esse filho não é teu, Jorge. Esse filho é do Lucas. Filho é do Lucas? Muito bem. Você tá querendo me dizer que esse filho é do Lucas. Eu não quero o filho do Lucas. Eu quero o meu filho. Se não é meu, não vai nascer. Eu ainda sou o melhor médico dessa cidade. Eu vou te preparar pra uma operação.